Olha só, acaba de chegar aqui, 12 horas e 23 minutos, a informação de uma mudança, por favor, atenção, mudança no calendário de vacinação. Novas faixas etárias vão receber as doses do imunizante. Atenção, presta bem atenção aqui, porque me parece a notícia é boa, hein? O anúncio foi feito pelo prefeito agora há pouco, prefeito Edivaldo Nogueira. Nós temos o vídeo, atentamente acompanhe aí, vamos então, balança, balança aí, por favor, prefeito. Nós vamos antecipar ainda mais as faixas etárias na vacinação na nossa cidade, para que a gente possa o mais rapidamente vencer o coronavírus. Então veja o novo calendário, amanhã, terça-feira, as pessoas que têm 51 anos de idade. A partir de quarta-feira, nós vamos mudar, serão duas idades por cada dia. Então, quarta-feira, você que tem 49 e 50 anos de idade. Na quinta-feira, dia 17, quem tem 47 e 48. Na sexta-feira, dia 18, quem tem 45 e 46. No sábado, 43 e 44 anos. No domingo, 41 e 42 anos. E por fim, segunda-feira, dia 21, 40 anos. Com isso, iremos avançar de forma muito significativa a vacinação na nossa cidade. Para vacinar, você já sabe, continua o mesmo mecanismo. Quem quiser se vacinar no Drive-Thru, se cadastra, recebe o código de validação. Ou então, você vai procurar as 17 unidades básicas de saúde que estão no site da Prefeitura e vai procurar o lugar mais próximo da sua residência. Além disso, sete pontos de apoio na nossa cidade que você também pode procurar para tomar a sua primeira dose ou sua segunda dose da vacina. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Ah, aliás, por favor, quem tomou a primeira dose, vá tomar a segunda dose. Só fica imunizado se tomar as duas doses da vacina. Por isso, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, tome a sua segunda dose. E mais, não escolha a vacina. A vacina boa é a que está aqui. Eu mesmo tomei Coronavac e estou muito feliz de ter tomado a Coronavac. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Ô, prefeito, agora tem uma coisa também. Deixa eu te contar uma coisa, prefeito. Não sei se você soube, mas eu até chorei de emoção lá na rádio, Nova Brasil FM, fazendo o nosso programa junto com a Jéssica Cruz. Eu fiquei muito emocionado. E eu espero absolutamente que todos, todos, todos os cidadãos, sem exceção do nosso Brasil e todo, e claro, também todo o planeta, toda a comunidade, a população mundial precisa estar vacinada. Porque, mesmo assim, se não for dessa maneira, não resolve. Então, eu sempre defendi essa capilaridade. Eu sempre pensei nisso. Precisamos avançar. Precisamos alcançar uma população cada vez maior nesse sentido. Então, a gente só se entusiasma, a gente se alegra, a gente fica feliz. Eu vivi esta grande emoção porque foram momentos de verdadeiro terror. Você não sabe o que pode acontecer contigo. Amanhã ou depois, a coisa realmente é muito séria. E a solução é a vacina. A vacinação, ela realmente é a solução definitiva para toda essa loucura que a gente vive, essa pandemia avassaladora, completamente destruidora, que a gente, inclusive, nem aguenta mais. Então, isso é muito importante. A vacina que alcance rapidamente todos, sem exceção.